A paz de Deus pessoal, iniciando mais uma semana abençoada com mais uma palavra ao coração e a palavra de hoje está em Marcos capítulo 6 nos versículos 49 e 50. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Olha que palavra linda, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Se nessa semana você iniciou com uma dorzinha no coração, uma tristeza que quer se instalar, saiba que aquele que anda sobre o mar, ele te disse e te diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Não temas com nada, não se preocupe, coloque as suas causas, as suas necessidades nas mãos do Senhor, que é eles que sim fará por você aquilo que você não pode fazer. Ele alcançará algo que a sua mão não alcança. Ele pelejará por ti. Apenas creia. Não se atemorize, não se aterrorize. Deixe tudo nas mãos do Senhor. Que aquele que anda sobre o mar, aquele que cuida de todos os detalhes, ele não está dormindo. Ele não dorme nem em tosqueneja, ele está sim lutando por ti. Ele está sim curando as suas feridas. Confia. Se nessa semana você tem algo grande a fazer, confia. Coloque ele na frente. Se ele anda sobre o mar, ele fará por ti. Aquele que aos olhos humanos seria impossível, ele faz com tamanha destreza. Porque ele sim, ele é poderoso. Nós não temos o poder, quem tem é ele. Então nessa semana, coloque as suas causas. ore do fundo do teu coração. Fale, pai, eu não tenho condição. Eu estou amargurado, amargurado. Meu coração está pequenininho, triste. Mas Senhor, tu pode fazer por mim. Porque o Senhor andou sobre o mar. O Senhor é aquele que cura as feridas. Cura a minha ferida, Senhor. Me ajuda. E assim, o Senhor te ajudará. Não deixará você amargurado. Então que nessa semana seja uma semana de bênção, uma semana de realizações. Entregue as suas causas verdadeiramente nas mãos do Senhor. E saiba que ele está fazendo por ti. Porque ele tem todo o poder. Aquilo que nós não podemos fazer, ele vai lá e faz. Confia. Se nessa semana você tem algo grande, uma decisão grande a tomar, tome. confia que o Senhor fará por ti. Tome essa decisão. Confia. O Senhor vai lá resolver por você essa causa. Essa causa grande. Pode ser que o divórcio tenha batido a sua porta. Pode ser que vocês tenham uma causa na justiça. Pode ser que você está com um problema no emprego. Tome apenas a decisão de confiar que o Senhor vai lá resolver por ti. E depois você vem e conte os milagres que aquele que andou em cima das águas, aquele que não vacilou, ele também não vacilará. Ele está tomando as suas causas nas mãos dele. Aguarde. Aguarde, espere, confia. Tome a decisão de confiar. Tome a decisão de ter a vitória nas suas mãos. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Tenham todos uma ótima semana com o nosso Deus Todo-Poderoso, com aquele que não tosqueneja, com aquele que anda assim sobre as águas e com aquele que dispensa o milagre nas suas mãos. o milagre Sonho de ter a vitória